Vamos lá. Altíssimo e soberano Deus, graças a nós te damos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos na sua presença. Nós te louvamos e te adoramos por tudo que o Senhor é, Senhor. Esteja ao nosso lado, que tudo que nós fizermos seja para a honra e glória do teu nome. Acalma nossas ansiedades, nosso coração. Colocamos todos os irmãos que estiverem por aqui, os que virão depois, verão depois. Que o seu Espírito Santo trabalhe na nossa vida e no coração de cada um. Que o Senhor cresça e nós diminuamos para a honra e glória do teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, nós vimos lá no estudo passado sobre um alerta que Paulo veio trabalhando ali, veio trabalhando a questão da liberdade, quando a gente conhece o Evangelho. Então, o Evangelho de Jesus Cristo vem para nos dar a liberdade de tirar do aprisionamento da lei. Mas ele alerta que essa liberdade corre o risco de virar libertinagem. E também ali ele coloca, e aí ele baixa a bola dos santarrões, né? E ele coloca todos os pecados em pé de igualdade. Paulo vai mencionando ali os pecados. Pecados que a gente chama de faltas e de fraqueza, Paulo chama de pecado. Então, pecados ali, nós vemos pecados individuais, vemos pecados coletivos, né? Vimos ali aquela lista, né? E ali ele finaliza, né? A lei é aquela perícope com os tipos dos frutos de um salvo, né? Ou as obras de um salvo. E na lista que ele coloca ali, nós vemos que é tudo qualidades de pessoas. Nada é aparência. Nós vemos ali amor, né? Benevolência. Os frutos é tudo qualidades do crente. Ele não fala assim, ah, um irmão lá que se veste muito bem, ele não passa pintura, né? Nada disso. Ele coloca lá as obras e os frutos de um salvo, né? Então, hoje nós vamos caminhar mais um pouco no livro de Gálatas, capítulo 6, dos versos 1 ao 5. Eu gostaria, se tiver alguém que tem dúvida, pode interromper, tá? Diz assim, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. E que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o que está fazendo. E então, terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Nesses pequenos versos aqui, nessa pequena perícope, nós vemos relacionados a vários textos bíblicos, né? Tanto de Paulo quanto de Cristo, nos evangelhos. Então, nós vemos ali, se alguém for surpreendido em alguma coisa, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa. Então, essa verdade nós vemos Jesus ensinando lá em Mateus 18, 15. Que diz assim, se teu irmão pecar, vai, argui-lo entre ti e ele, ou seja, vai, corrija-o entre vocês dois. E se ele te ouvir, você ganha esse irmão. Então, aqui nós vemos essa referência cruzada lá com o evangelho. E aí ele continua, com espírito de brandura. E que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Aqui nós vemos uma outra verdade que Paulo alerta também os irmãos de Coríntios. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, de 11 a 12. Nós vemos Paulo falando assim, Aquele, pois, que pensa em estar em pé, veja, cuidado, para que não caia. E aí, continuando lá no texto, Levem as cargas um dos outros, assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Qual que é a lei de Cristo? Nós vamos lá para o evangelho de João, capítulo 13, verso 34. Jesus Cristo dizendo, Novo mandamento vos dou, ou seja, a lei, né? Que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Só que nós vemos, em poucos versos, nós vemos as escrituras, tudo, toda ela sendo fechada, né? Para uma verdade, para uma doutrina bíblica. Isso que é uma doutrina bíblica, onde vários textos corroboram para aquela verdade. Aí, Paulo, nós vimos que Paulo, desde lá do início, né? Nós fizemos aquela introdução, na Carta aos Gálatas, nós vimos que ele está escrevendo para crentes. E essa parte, atesta mais uma vez, que ele está escrevendo para crente. Ele não está falando para descrente que estão pecando. Ele está falando que crentes. Ali o problema está acontecendo no meio dos crentes. Porque ele fala assim, ó, ele já começa o verso. Os capítulos 6 começam assim, irmãos, certo? São Paulo está falando assim que, ó, vocês, irmãos, vocês são crentes, mas vocês podem cair em pecado, tá? Qual que é a diferença de um crente? Ah, mas o crente, então, vive pecando? Não, o crente não pode viver planejando o pecado. O pecado na vida de um crente é acidental, certo? Então, Paulo fala aqui, sim, crente peca, mas ele não vive planejando, correto? É um acidente. Mas aí Paulo fala assim, ó, então, mas se alguém pecar, qual que é a atitude que os demais irmãos têm que fazer com esse irmão que está em pecado? Como a igreja tem que fazer para trazer esse irmão de volta? Ou seja, para aproximar esse irmão mais de Cristo, mais do corpo de Cristo, trazer ele ao arrependimento? É colocando ele lá no banquinho da misericórdia? O último banco? Quando, porque é uma verdade que nós temos que sempre ter, coisas que a gente não tinha anteriormente, é que quando nós somos reconciliados com Deus ali na nossa conversão, isso Augusto e Nicodemo sempre discorrem muito bem ali, e nosso espírito está pronto, nós fomos perdoados dos nossos pecados, fomos justificados pela obra de Jesus Cristo, mas ainda temos uma natureza humana, nós temos uma natureza pecaminosa, o que nós chamamos de velho homem. Então, esse velho homem ainda adormece aqui, volta e meia ele acorda. Então, essa é uma verdade bíblica. E, porque nós temos esse velho homem, nós temos essa natureza pecaminosa, nós temos que estar sempre em vigia, sempre prevenido contra tentações, coisas que eu tenho mais probabilidade de estar pecando, eu devo evitar aquelas situações, porque nós não podemos brincar com o pecado, porque nós não temos força suficiente para isso, nós não somos fortes o bastante para isso. Nós lemos ali, no início, uma parte da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versos 11 e 12, que fala sobre isso, sobre quem tiver de pé, cuide para quem não caia. Qual que é o alvo nosso? Nós falamos tanto de agora, conhecendo, os irmãos conhecendo mais as doutrinas bíblicas, nós sabemos que existe a doutrina da santificação, então, nós entendemos hoje que a santificação é um processo, então, nós temos um alvo, qual que é o alvo? A perfeição, a perfeição, porque assim o Senhor pede para que nós sejamos, porque Ele diz lá em Mateus 5, 4, 8, sede perfeito, assim como o perfeito é o vosso Pai Celestial. Só que aí a gente deve se perguntar assim, como é a perfeição de Deus? O irmão Celso, que especializou mais nos atributos, o Senhor nos chama a sermos perfeitos como Deus. Isso seria possível? Ou isso é um chamado que o Senhor está falando assim, tomem cuidado, aqui é o alvo, tá? Vocês devem estar lá no alvo. Mas nós sabemos que aqui, enquanto nós estivermos em carne e osso, esse alvo é inalcançável, tá? Aí, o Augusto Nicodemus até menciona a respeito de John Wesley, né? Que apesar de todo o seu legado maravilhoso que ele nos deixou, né? Ele pregava esse tipo de alvo alcançável. Em determinado momento da caminhada cristã, a pessoa tinha uma experiência ali com o Espírito Santo, a qual capacitava essa pessoa para nunca mais pecar. Mas nós sabemos que isso, infelizmente, nessa parte, ele errou e errou feio, né? Mas o alvo é inalcançável e por isso nós não fazemos nada? Não. Um salvo sempre vai procurar o alvo, porque aquilo ali está pulsando no coração dele. Ele quer atingir o alvo. Então, quando o salvo peca, ele não se entrega quando cai em pecado. E se um salvo não se entrega, a igreja, uma igreja de salvos, não pode também entregar alguém nas mãos de Satanás. Se uma igreja que faz esse tipo de coisa, entrega um irmão em pecado nas mãos de Satanás, essa não é uma igreja de salvos. Se faz isso, não é uma igreja, uma comunidade de convertidos. Certo? Então, Paulo discorre qual a atitude, então. Beleza. Eu entendi que crente peca, tal, e aí quando o irmão peca, o que eu devo fazer? Qual que é a atitude? Quem são que vai corrigir? Quem que vai instruir esse irmão? Paulo chama de crentes espirituais. Mas quem são? E ali há uma discussão, né? De entendimento. E aí fica assim, bom, ele está chamando todo mundo de irmão. A igreja seria dividida, né? Quem pecou é carnal e quem está aconselhando é os espirituais. Mas, nas escrituras, quem é carnal ainda não é convertido. Então, essa pessoa não é irmão. Certo? Então, nós vamos para outra interpretação. O mais lógico e o mais certo. Porque ali a palavra grega utilizada para espirituais, os mais espirituais, no grego também, eu esqueci de anotar o grego. Eu só li no dicionário, no lexo lá. Devia ter anotado. Perdão, viu? Ela é utilizada para maduros ou mais experientes. Tá? Então, quem são esses crentes espirituais? Crentes maduros. Crentes experientes. Tá? E quem que é esses crentes experientes? Quem já aqui, ó, caiu em pecados, aparecidos com aquele... Então, quanto mais a pessoa tem essa experiência, ele caiu, errou, errou, ele vai pegando experiência e vai falando, opa, isso aqui é perigo, isso aqui é perigo. E ele vai errando menos, vai pecando menos. Tá? Então, quanto mais experiente, né? mais calejado ali no traquejo, ele fica sempre mais atento. Então, esses irmãos ali que estão liderando a igreja, os mais maduros, que devem, por experiência, ter essa visão. Então, esses são os crentes espirituais, os maduros. Então, Paulo alerta para os irmãos que estão liderando a igreja, ou que naquele determinado momento estão mais firmes. Por que eu falo isso? Porque daqui a pouco pode-se inverter a situação. De repente, aquele maduro cai num pecado e aquele irmão que pecou em uma outra história, se foi restaurado, está na caminhada, ele pode servir de instrução para aquele irmão que em outra hora foi aconselhador dele. Então, futuramente, ele pode até ajudar esse irmão a quem ajudou ele anterior. Então, Paulo fala assim para eles, ó, qual que é a atitude dos irmãos experientes dos irmãos maduros com quem pecou, com irmãos que pecou? Qual que é a atitude para eles? É jogar fora? O que que Paulo responde aí? Alguém pode responder? O que que Paulo responde no verso? O que que nós devemos fazer? Fala, rapaz! A restaurar, né? Nós devemos restaurar. A resposta está ali. Vocês devem restaurar. E essa palavra restaurar é recolocar no caminho, tentar ali abrir os olhos dessa pessoa. Isso, irmã, restaurar. Restaurar. Isso mesmo. E ali abrir os olhos dessa pessoa, né? caminhar junto, chamar essa, esse irmão para, ó, eu vou caminhar junto com você, nós vamos orar, nós vamos fazer uns devocionais junto, né? E caminhando junto com esse irmão para restauração. E como nós podemos fazer esse tipo de ação? Ali no livro, Augustine Podemos aponta três maneiras, né? Que essa, esse, esse caminhar junto, esse, esse processo de restauração pode acontecer. Umas melhores, outras mais trágicas, correto? Então, a primeira, o simples alerta. É um simples alerta. Ali quando você vê alguém flertando com o pecado, né? quando a esposa, quando a esposa vê ali o, o esposo, né? Flertando com a, com o preço de uma, de uma, de uma gatonete, do, como é que chama? Os boxzinhos, né? De televisão pirata, outro de comprar produto talhada falsa do Paraguai, né? Ou quem trabalha ali com o seu irmão, vê ali, flertando ali com uma mulher, casada e vice-versa, a gente está ali, né? Então, nós vamos esclarecer para ele, ó, irmão, ó, tô aqui para te ajudar, nós vamos caminhar junto, tô percebendo disso, disso, né? E aí, esse é um simples alerta, qual vai preverir que o irmão caia em pecado, né? Ele está no primeiro estágio, tá? E aí, também, o processo de restauração pode estar no segundo estágio, aí ele já está, né, meio mais, mais, de olhos vendados, ou já, já, já enfeitiçado pelo pecado, né? E ali vai, então, no segundo tipo de ação, é o confronto, né? Aí já é uma coisa mais pesada, mas nós devemos mostrar, né? As consequências que aquilo ali vai trazer, né? Quais as consequências de um roubo, quais as consequências de um contrabando, quais as consequências de um adultério, né? Porque esses tipos de pecados, não estamos colocando pecadinho em pecadão, mas tipos de pecados que envolvem mais pessoas, né? Mais pessoas serão atingidas por aquilo, né? Então não é mais ela a pessoa em Deus só, né? Então nós temos que confrontar essa pessoa, levar ela a devolver aquilo que ela comprou errado, que ela pegou o que não devia, pedir perdão quando o pecado da ira sempre está tomando ela, e ela rompeu ali com irmãos, com família, com vizinhos, e colocando assim muitas pessoas em contenda e aquele fubá lascado. Então é um momento de confrontar esse nosso irmão para que as coisas entrem no eixo, né? Recolocar de novo no caminho. E a terceiro tipo de ação, que esse é uma coisa bem complexa, e nós, lembrando que nós estamos falando aqui, né? De doutrinas bíblicas, tá? Irmãos aqui que estão várias e várias vezes indo contra doutrinas bíblicas, né? Nós citamos aqui roubos, tutérios, e entram coisas assim. Nós não estamos falando de que fulano não quer obedecer as loucuras dos usos e costumes de uma seita. Não tem nada a ver, tá? Isso não é motivo nem de discussão, né? Então, nós estamos falando de doutrinas bíblicas. E depois, então, isso até em Mateus, Jesus aborda sobre isso, né? Mas nós chamamos, então, a igreja chama essa pessoa ao arrependimento. Duas, três, para se arrepender ao longo dos tempos, do tempo, do tempo. Não, mas ela quer ficar continuando lá. Ela quer ficar lá no pecado e não quer se arrepender, não quer ouvir o conselho dos irmãos. Então, aí caberá o desligamento dessa pessoa, dessa comunidade, tá? E, como diz aqui Augusto Nicodemos, talvez essa pessoa nunca foi um crente, porque dentro dela não há arrependimento. Tá? Então, nós vimos aqui que nós devemos, então, estarmos corrigindo mutuamente, né? Quando eu estou errando, meu irmão vem e me corrija. Quando meu irmão erra, eu vou lá e corrijo. Mas essas correções, Paulo fala que tem uma característica, né? Ela não é feita de qualquer jeito, essa correção. E dos versos 1 ao 3, Paulo menciona como são essas características das correções. como que deve ser? Ou com o espírito de brandura e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Então, a primeira coisa, a primeira característica das correções, tá? Esse é crucial. Brandura. Paulo fala sobre brandura, ou seja, gentileza, suavidade. Se eu julgo que essa pessoa é meu irmão, se eu julgo que eu amo ela, se nós formos gentis, se nós formos brandos, se nós formos suaves, nós teremos grandes chances de restaurar essa pessoa. Agora, se nós chega já de os dois perna à borda, chutando para a barraca, condenando essa pessoa, as chances dessa pessoa abraçar de vez o pecado é 99,9%. E eu pergunto para vocês aqui, quantos de vocês que estão aqui, que vão assistir depois, que por não serem tratados como Paulo fala aqui em Gálatas, hoje estão no mundo das drogas, da prostituição, do ateísmo, ou, pior, já tentaram até a própria vida. Quantos? Quantos desse? Então, a correção, nós vemos então aqui, explícito, explícito, não tem dificuldade nenhuma para interpretar um texto desse, gente. A correção é com amor, mostrando realmente que nós estamos interessados na alma. Estamos realmente provando para aquela pessoa que nós o amamos, não com a, como é que fala, a imagem da denominação, nada disso. Estamos realmente mostrando que nós amamos a pessoa. Então, quando nós agimos dessa forma, o sucesso, tudo depende de Cristo, do Espírito Santo, mas o sucesso é muito maior, de restauração. E se nós não tivermos capacidade para isso, se nós não temos a capacidade de sermos brandos para isso, termos, hoje fala-se muito no mercado, inteligência emocional, então nós deixamos isso para os mais experientes, para os mais maduros que nós, para os mais, que Paulo fala aí, espirituais, para que nós não viemos fazer, colocar o carro diante dos boi. E a segunda característica da correção bíblica, Paulo fala que nós devemos cuidar de nós mesmos. Por quê? Porque nós tendemos a ser arrogantes, nesse momento. Nós achamos que nós somos blindados, somos isentos de cair no erro do irmão. Não. Nós devemos corrigir nós devemos corrigir nosso irmão, se colocando na mesma posição dele. Nós não devemos nos achar superior a ele, até porque não somos. Não deve haver comparação, porque eles falam assim, não, porque eu, olha eu, fulano, olha eu, porque eu, porque eu, tudo é eu. Porque eu não faço isso. Onde já se viu você está fazendo isso? Porque eu, nós não podemos ter sem comparação a característica de uma correção bíblica. Tá? Porque nós, todos nós, somos tentados de alguma maneira. Ou que está da mesma maneira daquele irmão. Deus está me ajudando a vencer mais que ele. Mas talvez eu possa estar, eu tenho a mesma propensão no mesmo pecadeiro. Então, Paulo nos chama a atenção, ó, usa aquele, essa situação para você ficar alerta, tá? Não vai se achando, não. você está propenso a isso também. Falar aí, igual aí, no mudão. Chega pianinho, chega no sapatinho, hein? E aí, a terceira, a terceira característica de uma correção bíblica. Paulo diz aí, ó, levem as cargas um dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Qual que é a lei de Cristo que nós falamos? João 13, 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Então, nós, com esses irmãos, que estão em pecado, nós devemos ali carregar junto com ele esse fardo, né? Porque um salvo está sentindo ali angustiado, está sentindo a culpa, está sentindo a tristeza, porque um salvo, um crente de verdade, ele vai sentir, vai viver as consequências daquele pecado. E sozinho, abandonado, jogado às traças, isso é difícil, gente. Certo? Então, Paulo está dizendo mais uma vez, ó, põe no seu ombro também e carrega junto com ele. Porque sozinho não é fácil, porque um dia você pode precisar também. Tá? E qual... Quem fará isso? Que igreja que fará isso? Que comunidade cristã que fará isso? se o senhor falou que é amor, eu devo amar uns aos outros e devo carregar o fardo junto. Se naquele lugar habita o amor, se naquele lugar não habita olhos condenatórios, se naquele lugar não habita cochicho, se naquele lugar não fica jogando verde em cima de púlpito, se naquele lugar não pede para sentar no último banco, se naquele lugar não fala que Deus pode perdoar, mas eles não. Então, se nesse lugar não habita o amor, não habitando o amor, Cristo não reina e onde Cristo reina, quem reina? Quem que reina onde Cristo não reina? então, nós como cristãos salvos, entendemos que o princípio regulador aqui é amar uns aos outros com amor, se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, amando uns aos outros como Deus, como Cristo nos amou, isso vai ser automático. Uma igreja de salvos, uma igreja que entendeu o evangelho. E a quarta característica da correção é a humildade. Difícil, não é? Nos dias de hoje nós sermos humildes. Quem está corrigindo, quem está nós, se, caso, nós estivermos tratando esse assunto com o irmão, nós já vimos lá sem comparação, então, nós devemos ser humildes, tá? Porque nós também nós pecamos o tempo inteiro, tá? Então, Paulo fala assim, ó, porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, ou seja, nós não somos nada, engana-se a si mesmo, mas que cada um examine o que está fazendo e aí terá motivo de gloriar-se unicamente em você e não no outro. O José Nicodemus usa o termo de arrogância espiritual, e esse é um pecado que tem perseguido muitos cristãos, infelizmente. Paulo está chamando a nossa atenção para que, tipo assim, nós devemos corrigir o irmão, mas ao mesmo tempo olhar para nós mesmos. Nós temos que ser criteriosos conosco como nós somos com os outros. Nós devemos cobrar de nós a santidade em nós como nós cobramos a santidade dos outros. Nós esquecemos que a régua para medir, a régua para medir santidade não é o outro, é Cristo. Ou seja, você vai querer medir com Cristo? Então a arrogância espiritual tem que cair por terra, usando a linguagem que a gente entende. Então a régua para medir é Cristo, não o meu irmão. E aí ele termina assim, porque cada um carregará o seu próprio fardo. Mas lá estava falando que era para carregar o fardo junto, seria uma contradição do verso 2? Não, perante, durante a nossa caminhada aqui, nós carregaremos o fardo dos uns dos outros. Porém, no último dia, você prestará conta da sua alma, eu prestarei da minha, o irmão que nós corrigimos prestará da dele. Aqui, enquanto vivermos, nós vamos ajudando dividindo o fardo, mas no último dia, nós seremos julgados individualmente. Então, por isso, que cada um carregará o seu próprio fardo, falando do julgamento final. e caminhando aqui para as conclusões, nós lemos lá também um verso que é muito difundido, né, por aí, e em certo ponto tem muita verdade, que é o seguinte, a frase, aliás, a igreja é o único exército que deixa seus feridos para trás. essa tem sido uma prática da igreja, infelizmente, mas não é isso que nós aprendemos hoje, especificamente, em todo o evangelho. Então, se não é isso que aprendemos e ainda vai com Deus, nos céus, e ainda nós temos ainda erros e pecados com relação à arrogância espiritual, desprezo, não carregar o fardo do nosso irmão que está em pecado, a igreja precisa mudar muita coisa, né, fazer o que nós aprendemos hoje aqui, tá raro, é raro você ver isso, tá, é o que nós chamamos, eu consigo ver em igrejas bíblicas, tá, 99%, não vou falar 99%, mas 95% do que foi dito aqui, mas é raro, numa, num país ou num mundo com esses tantos bilhões de habitantes, você separa 0,0 porcentagem, então, a igreja precisa mudar muita coisa para que nós coloquemos isso em prática, né, da onde a gente veio, é, crente ou pessoas são como uma linha de produção de um brinquedo, de brinquedos lá do Japão, por exemplo, né, onde tem um monte de robôs fazendo coisa, para eles, os crentes, os fiéis são como uma linha de produção, quebrou, joga no lixo, né, que nós estamos produzindo mais sem igual, ou sem melhor, e não é assim, e Augusto Nicodemus nos leva a meditar também, quando a pessoa está ali precisando de um conselho, precisando, porque, irmãos, nem sempre a gente vê, muitas pessoas nos procuram, irmão, para confessar pecado, olha, esse irmão é um salvo, sem sombra de dúvida, porque o sentimento de arrependimento é a confissão, quantos não vieram se confessar, e eu também confessei, tá, é, nos chama a atenção que, quantos irmãos vêm procurar, né, contar aquele pecado para você, para você caminhar junto com ele, carregar o fardo com ele, mas o irmão não está nem terminando de contar, você já está metendo um zap aqui, ó, contando para todo mundo lá, com o petexto, santidade, de pedir oração, ó, ora para o irmão porque ele está pecando aqui, tô, 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 mas a vontade de restaurar ele, de caminhar com ele um tempo ali, nada, eu estou, eu estou focado é na fofoca, né, que a fofoca é muito mais gostosa do que carregar o fardo do outro, é, então, precisamos tomar muito cuidado com isso, meus irmãos, porque isso não é brincadeira, eu e você temos pecados, temos pecado todos os dias, e se nós pecamos todos os dias, por que nós agimos contrário com o nosso irmão, que está com o coração ali, propenso ao pecado, frágil, ou já até cometeu e está arrependido, quer confessar para você, por que nós vamos agir diferente se Deus opera conosco totalmente com amor, lembrando que nós não estamos falando aqui, gente, de pessoas impenitentes, tá, de pessoas que está nem aí, tá, pessoas que não se arrependem, nós já falamos isso anteriormente, né, é, de pessoas rebeldes, né, que não querem abandonar aquele pecado, né, eles querem continuar lá e tipo assim, faça o mesmo, você não tem nada a ver com isso, nós não estamos falando disso, tá, é, e ali encerra, encerra-se a lição mencionando assim, quem olha seu irmão com superioridade é reprovado pelo Senhor, porque lá em Lucas, né, 18, dos versos 11 a 12, nós vemos quem, o republicano, o publicano, né, e o fariseu, eu sou, o fariseu, eu sou o cara, tá, já esse publicano aí, perde tempo que ele não, né, então, meus irmãos, que a arrogância espiritual, o farisaísmo, o legalismo, que isso não habite no meio de nós, por amor de Jesus Cristo, porque isso vai levar nós, vai levar você, vai levar o seu irmão, para um anti-evangelho, o evangelho não é isso, e aí Paulo fala assim, ó, se alguém pensa que é alguma coisa, está enganando a si mesmo, fala igual o meu pai fala, dorme com S, então, recapitulando, nós devemos instruir os nossos irmãos, corrigir os nossos irmãos, ser corrigido pelos nossos irmãos, quando nós não temos capacidade para isso, nós devemos deixar com pessoas mais experientes, mais maduras, para que façam, essas correções, tem que ser feito com critérios, que é brandura, que é suavidade, gentileza, tomando cuidado conosco mesmo, essas correções, devem visar, dividir o peso desse pecado, no nosso ombro, para que esse irmão nos sinta sozinho, e com muita humildade, tá bom, alguma dúvida, os irmãos, e aqui nós terminamos, esse perícope, que Deus nos capacite para isso, nos capacite para isso, onde os irmãos estiverem inseridos, lembre sempre, quando os irmãos verem um irmão, que está flertando com aquele pecado, lembre-se de que Cristo fez por você, e faz, e lembre-se dessa parte, a qual Paulo nos ensina, lembre-se sempre dessa parte, para que o corpo de Cristo, seja restaurado do jeito certo, e de modo eficaz, amém, tem algumas dúvidas, alguma colocação, alguma coisa que eu falei errado aqui, que os irmãos queiram salientar, estamos abertos para a liberdade da testemunhança, gostaria de agradecer aqui, a irmã Leila, a irmã Leila, é a primeira vez que está aqui, Deus abençoe, irmão Elias, a irmã Maria Helena, irmão Joaquim Santos, Deus te abençoe, meu irmão Joaquim, a irmã Ana, esposa, e a irmã Tiziane, o Enegueso também, sempre está por aqui, tem algum comentário aí no chat, o Celso falou, muitos infelizmente, tenho três parentes, que abandonaram totalmente, os caminhos do Senhor, por causa do pecado institucional, é isso aí, porque não entenderam, como é o tratamento do pecado, foram tratados de qualquer forma, e as pessoas abraçaram de vez o pecado, estão lá, né, poderoso é Deus para restaurá-lo, mas agora cheio de feridas, cheio de traumas, como um cachorro que é maltratado, quando você vai querer chegar perto dele, ele rosa, sai correndo, não é fácil, não é fácil, que Deus tenha misericórdia, que Deus tenha misericórdia. Irmãos, boa irmã Maria, graças e paz a todos, Deus abençoe o irmão, por essa aula tão maravilhosa, que nós tivemos hoje, eu só queria contar aqui uma coisa, tem uma irmã, e ela, na CCB, ela se divorciou, e foi jogada para fora, então ela foi, nessa época, ela, segundo a instituição, ela não tinha cometido pecado, ela só quis se divorciar, mas foi jogada, e aí o que aconteceu, ela foi embora para o pecado, aí ela foi, aí ela fez um outro casamento, com uma pessoa que era totalmente mundana, e acabou que esse casamento não deu certo, ela está assim no fundo do poço, e ela soube então que eu tinha saído da CCB, estou hoje na IPA de Limeira, na Presbiteriana Aliança, e ela veio me procurar na segunda-feira, ela está assim, à beira da morte mesmo, morte física, ela está, ela está muito acabada, ela chegou aqui na minha casa, cinco horas da tarde, saiu onze e meia da noite, ela se, ela se acabou, e eu comecei então a falar para ela, que ela precisa, de uma igreja bíblica, ela precisa de Cristo, eu falei, tudo o que você precisa é Cristo, é você estar numa comunidade bíblica, uma família cristã, verdadeira, aonde habita o amor, que nós falamos, exatamente, aí como a gente faz aqui em casa, às terças-feiras, estudo bíblico, convidei ela para vir, e ela veio na terça, e se sentiu assim, muito acolhida, Glória a Deus, muito acolhida, e ontem a gente fez uma, reunião de evangelização, aqui em casa, e eu convidei ela para vir, ela veio, e ela então aí, pôde falar diretamente, com uma pessoa do ministério, e ele aconselhou ela, sim, a se inserir na comunidade, aí ela vai ser discipulada, eles vão ensinar ela, como ela vai ser inserida de novo, ela está tão feliz, ela está assim, numa alegria, ai que benção, ela viu a vida, ela estava morrendo, e aí o senhor alcançou ela, sim, e agora ela começou a respirar, e daqui a pouco ela começa a ganhar peso, e nossa, como que é o nome dela, irmã Maria? Ilca. Ilca, vamos orar por ela, tá? Sim, na segunda-feira ela chegou aqui, ela chorava, mas ela chorava, ela não consegue comer, a comida não passa na garganta, ela não consegue engolir, meu Deus, de tanta, eu acho que de tanta tristeza, um monte de coisa, aí ela foi também expulsa da família dela, porque a família dela é muito farisaica, e tratam ela hoje como pecadora, como, sabe, essas coisas assim, então assim, orem assim, para que o senhor, domingo, vou levar ela para o culto, já falei que eu passo lá de manhã, pegar ela para ir para o culto, e vamos ajudá-la, né, nesse processo. vamos fazer uma corrente de oração aí para ela, vou avisar os irmãos todos aqui, poderoso é Deus, para restaurar ela de uma vez por todas, né, e ela é como Lázaro, né, ela está sendo ressuscitada, trazendo de novo a vida, ela está sendo ressuscitada, glória a Deus, glória a Deus, vai ser um belo testemunho, irmã, nossa, isso, essa, essa, essa obra na vida dela, vai ser uma alegria tão grande também para mim, porque, é, é muito triste, você ver a pessoa nessa situação, pelo amor de Deus, eu vejo, eu vi, eu vi amigos meus, é que eu não posso falar aqui, porque depois, isso aqui vai para o YouTube, e aí depois, é, causa algum problema com a questão de YouTube, mas amigos meus que, nem vivo mais estão, esses terminaram a vida, e então, mas, qual que é o caso, ó, por quê? a, a, um lugar onde não habita o amor, a pessoa não tem confiança de pedir aconselhamento, por exemplo, se, se você está com um casamento, meio assim, é, numa igreja bíblica, você tem um aconselhamento pastoral, então, a gente vai fazer um acompanhamento, né, é, vários dias, falando, orando, a igreja, cuidando daquilo, quantos casamentos são restaurados, né, outros, não são, mas a pessoa, quando, há um término, por uma parte, não querer mais, a pessoa está assim, é, foi o que, a pessoa não quis, mas ele está confiante em Deus, o, a, a autossuficiência, a autossuficiência dessa pessoa, não é o casamento, a autossuficiência dela é Jesus Cristo, né, então, a pessoa já está mais instruída sobre isso, todo mundo está abraçando, esse, essa pessoa, esse irmão, vai tratar por um tempo ali, é o que nós falamos hoje, vão carregar o fardo junto com ela, né, ela não é abandonada, então, gente, é, a gente está com um caso lá na IPA, de um, de um rapaz, que a, a esposa não quis mais, mas, mas eu tenho visto, assim, o que os irmãos têm feito por ele, carrega ele para lá, para cá, é, vamos para lá, leva, aconselha, fica junto, é, sabe, é muito diferente, do que você chegar lá, você, que nem no caso dela, né, chamaram para reunião, tinha 20 anciões, e ela de mulher, ah, então, a irmã pecou, então, a irmã, tá, tá fora, a irmã pecou, não, né, a irmã quer separar, é, o seu, o seu marido, tá livre para casar, logo, ele já casou com outra, e você tá fora, então, assim, ela não viu outro caminho, né, é, então, fica aquela, fica aquela torcida, para quem que vai casar primeiro, para o outro pecar de morte, e você, e você casar com o outro, é um rolo, é, mas, mas eles deram liberdade para ele casar de novo, porque, já que ela abandonou, é, abandonou, ela abandonou, ela foi embora, e, ele casou, e tá lá, e ela acabou nessa situação, mas, eu creio que o senhor vai fazer um, bom, veio, veio, veio acalhar esse testemunho, com o que nós aprendemos hoje, né, então, exatamente, como você estava falando, eu, eu estava me lembrando dela, e, eu falei, deixa eu contar, o testemunho dela, porque é isso mesmo que acontece, é exatamente isso, ah, graças a Deus, que o senhor, tem operado, os seus milagres, os seus eleitos, vamos, irmã Maria, aproveita que a irmã está com o microfone aberto aí, agradece para nós, então, sim, agradeço, irmão, agradece, então, vamos orar, meus irmãos, Senhor, nosso Deus, soberano, poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, Deus que rege todas as coisas, Senhor Deus, que enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer morte, morte de cruz, ser maldito por nós, Senhor, que nada merecemos, Senhor, nós não temos como te agradecer, Pai, porque esse amor, Senhor, é inexplicável, Senhor, ajuda-nos, ajuda-nos, Senhor, a carregar o fardo, junto com nossos irmãos, Amém, dá para nós, Senhor, amor, mais amor, Senhor, esvazia-nos de nós, e nos enche daquilo que é teu, Pai, Amém, Senhor, porque tudo que tem em nós, Senhor, não é bom, o que tem de bom em nós é Cristo, Amém, então dá para nós mais de Cristo, Senhor, que a cada dia possamos ser mais parecidos com Ele, Pai, amar nossos irmãos, Senhor, não sermos arrogantes, Amém, ajuda-nos, Deus, a vencer nós mesmos todos os dias, Senhor, Amém, e não deixa nós, Senhor amado, não deixa nós, Senhor, desprezar nenhum, daquele que está pelo caminho, Senhor, Amém, nós te agradecemos por essa aula, aprendemos muito, muito, Senhor, que possamos guardar, tudo que nós aprendemos aqui hoje, levar, para nossa vida, Senhor, até que um dia, estejamos na glória, junto contigo, junto com Jesus, e possamos, Senhor, estar sempre juntos, nós te agradecemos por tudo, Pai, dá uma noite de descanso para nós, em paz, Amém, guarda-nos, Senhor, em tudo, em nome de Jesus Cristo, Amém, Amém, Glória a Deus, tenha um excelente final de semana, a irmã Ana ouviu, né, Santo Deus, eu estou arrepiado aqui, nossa, Deus abençoe vocês, foi muito bom passar, mais uns minutos aqui, quase 53 minutos com vocês, para mim é uma honra, e um prazer, tá, continue orando a Deus por nós, e orando um pelos outros, e especial pela irmã Milka, que o Senhor possa, restaurar ela cada vez mais, fiquem com Deus, e até quinta-feira que vem, se assim o Senhor nos permitir, e ainda não, e a alma, um pensamento,